Como o Baraka ficou tão feio? Sou Kenshi Takahashi. Nossa raça não cumprimenta assim. Ih, desculpe, eu não quis ser grosseiro. Você não sabe quem somos? Não, perdão. Somos vítimas da Dark Heart. A doença não é muito contagiosa, mas é bom evitar a exposição prolongada. Ela nos desfigura e nos debilita. Depois, ela nos transforma em criaturas sanguinárias. Apenas a morte nos liberta. Então você não nasceu assim? Eu já fui um rico mercador, mas quando fiquei doente, eu fui banido. Agora lidero essa colônia. Me chamo Baraka. Mortal Kombat Friendship. Aqui esta oferente... Mortal Kombat Friendship. Aqui esta oferente... Mortal Kombat Friendship. Aqui esta oferente... De Kameleon de Mortal Kombat. Mortal Kombat Friendship. Aqui esta oferente... De Jado de Mortal Kombat. Mortal Kombat Friendship. Aqui esta oferente... De Kameleon de Mortal Kombat. Como o Baraka ficou tão feio? Sou Kenshi Takahashi. Nossa raça não cumprimenta assim. Ih, desculpe, eu não quis ser grosseiro. Você não sabe quem somos? Não, perdão. Somos vítimas da Tarkat. A doença não é muito contagiosa. Mas é bom evitar a exposição prolongada. Ela nos desfigura e nos debilita. Depois, ela nos transforma em criaturas sanguinárias. Apenas a morte nos liberta. Então você não nasceu assim? Eu já fui um rico mercador. Mas quando fiquei doente, eu fui banido. Agora lidero essa colônia. Me chamo Baraka. Mortal Kombat Friendship. Aqui esta oferente de Kameleon de Mortal Kombat. Mortal Kombat Friendship. Aqui esta oferente de Kameleon de Mortal Kombat. Mortal Kombat Friendship. Aqui esta oferente de Kameleon de Mortal Kombat. Mortal Kombat Friendship. aqui esta oferente chip de Jade de Mortal Kombat. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.